Pra quem tem perna curta e perna mais grossa, que não é o caso dessa pessoa, né, da foto, claro, mas eu peguei pra mostrar pra vocês, porque esse sapato com essa cordinha de amarração assim no tornozelo, pra quem tem perna grossa e curta, gente, evitem. Apesar de ser um sapato confortável, o bico redondo, né, o salto bloco, mas essa cordinha no tornozelo não é das melhores também, gente. Incomoda, machuca às vezes, marca a pele, fica apertando, não é das melhores. E além disso, ela pode trazer aquele efeito de encurtamento de silhueta que eu tanto falo pra vocês. É lindo, eu gosto, eu tenho sapato assim também, mas não é a proposta mais confortável, né? Aí você vai falar assim pra mim, Marina, mas e se de repente o sapato, porque eu tenho um sapato em casa, ele tem essa cordinha de amarração no tornozelo e é uma cor clara, é um nude, é um beige, aí tira um pouco a impressão de encurtamento por se for do tom da sua pele. E isso é o sapato que eu mostrei, mas pode ser sandália também, com aquela amarração, né? Quanto mais próximo for do seu tom de pele, menos efeito de encurtamento vai causar. Mas, de uma maneira geral, ainda prefiro, se você quiser tirar todo o encurtamento, eu prefiro que você use um sapato ou sandália que não tenha tira no tornozelo. Tá? E quando é em cor assim, ó, igual esse daqui, que é um sapato de tom escuro pra pele dela, aí o efeito de encurtamento é maior ainda. Mais um lindo, né? Só que esse bico fino pode ser que machuque.